Olá, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sob a coordenação da professora Carmela, está realizando mais uma vez o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. O nosso curso é feito com professores consagrados, tem uma extrema organização e tem a qualidade da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. O processo civil é uma matéria fundamental para o exercício de toda atividade jurídica. Será uma honra, um prazer muito grande, tê-los conosco. Aguardamos. Muito obrigado.